Bom dia, a paz de Cristo em seu coração, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu quero nesse instante liberar uma palavra profética para você e orar pela sua vida. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, peço que se inscreva e ative o sininho para que você receba as novas orações. Cânticos capítulo 2 verso 15 diz assim Esse versículo, quando nós entendemos ele com a profundidade devida, compreendemos muito a respeito das particularidades da nossa vida. As vinhas eram plantações e por que não dizer são plantações? No entanto, quando nós olhamos para as plantações, percebemos que as raposas são altamente destruidoras de plantações. E com isso, muitos acabam cercando a vinha para que as raposas não entrem e destruam as plantações. No entanto, há um segredo nesse versículo que nós precisamos trazer à luz do nosso entendimento. Pois o autor diz que deve ser apanhada as raposas e as raposinhas. E isso, precisamos entender que aonde as raposas grandes não conseguem passar, as raposas pequenas passam com facilidade e acabam destruindo, da mesma maneira, as lavouras. Esse versículo fala muito aos nossos corações, pois nós também temos as nossas vinhas. Nós temos também as nossas plantações que tipificam os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos relacionamentos. E muitas vezes, não são as raposas grandes, não são as coisas grandes que têm destruído as vidas, mas são coisas pequenas que tipificam essas raposinhas. Nós precisamos tomar cuidado com as coisas pequenas que têm destruído grandes edifícios. São coisas pequenas que destroem muitas vezes relacionamentos, que destroem muitas vezes sonhos, projetos e alegria. Que nós possamos abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, sermos mais vigilantes com as coisas pequenas. Pois muitas vezes a nossa atenção está voltada às coisas grandes e, com isso, acabamos esquecendo as coisas pequenas, que têm produzido, assim, maior destruição. Mas eu tenho certeza que, nesse instante, Deus está te respondendo a respeito das coisas pequenas, das coisas que, talvez, tratamos com insignificância, mas que têm produzido grandes destruição. Que você possa abrir os teus olhos e se atentar para as coisas pequenas, em nome de Jesus. Pense nisso. Eu quero orar por você. Pai querido, Deus de poder e de promessa, eu oro agora por pessoas que, quem sabe, estão passando por momentos difíceis e que acham que as coisas grandes é que têm destruído os sonhos e projetos. No entanto, esta palavra vem à tona, Senhor, para mostrar que coisas pequenas têm gerado grandes estragos, têm gerado, Senhor, a destruição de sonhos, de projetos, de relacionamentos. Eu tenho certeza, Pai, que esta palavra está sendo uma resposta do Senhor para a vida deste homem, para a vida desta mulher. E eu quero, em nome de Jesus, colocar esta vida em tuas mãos. Eu quero, em nome de Jesus, te pedir que o Senhor esteja manifestando a tua graça, manifestando o teu poder e revelando a este homem, revelando a esta mulher quais são essas coisas pequenas que têm produzido destruição em coisas grandes. Eu quero que o Senhor derrame da tua graça e da tua revelação a este coração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Cristiano Leal e esta foi mais uma oração da manhã do canal Palavra Online. Deixe aqui embaixo o teu pedido de oração, o teu comentário. Compartilhe a sua oração, abençoe outras vidas. Um forte abraço e Deus te abençoe. Um forte abraço e Deus te abençoe.